Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, uma matéria importante aqui, pessoal. Uma nova tendência no mercado vem surgindo, trazendo bastante oportunidade para quem investe em cripto e trabalha com a DeFi, assim como nossa comunidade trabalha. Liquid Stake, em Vick, indica o primeiro lugar em DeFi no relatório da Binance. Um porta-voz da Binance destacou que há coisas com as quais se deve ter cuidado ao fazer apostas líquidas e ele está correto, mas a aposta líquida te dá uma movimentação muito importante e foi um dos veículos que catalisou o crescimento da Ethereum. Por quê? Você consegue travar o seu Ethereum, tirar um Stake líquido, jogar em outro protocolo, ter rendimento nesse protocolo e ainda jogar para o outro lado. Quer aprender essas coisas? Na nossa comunidade tem. Notícia boa para quem veio acumulando as gotas nossas do canal, eu liberei essa gota aqui de acesso ao Discord do canal que está em fase de teste, começou agora. Quando quem mintou essas gotas, só esses cinco aqui, que acreditou a gente lá atrás, então eu coloquei ela no Discord, com a gota você vai conseguir fazer o collab join e entrar na comunidade. A gota ficou bem legal, tá, pessoal? Está com preço aqui, venda bem legal, porque eu acabei de mencionar que ela vai ser uma porta de entrada. É uma arte bem interessante. Se você quiser vir para a comunidade, pega a sua gota e vem. Ou então, pessoal, no link da descrição tem um NFT da comunidade, tá top. Lá te dá acesso a bastante desvantagem. Mintou, me chama no Instagram que a gente conversa, tá bom? Pessoal, então para a gente concluir aqui e começar uma matéria aqui, o Liquid Stake é um subsetor da finança descentralizada. Muitos apostam que o Liquid Stake vai ser a novo hype dentro dos mundos de DeFi. Ele permite que os usuários ganhem rendimento apostando seus tokens sem perder a sua liquidez. Lembra que eu falei para vocês? Você trava o seu token, joga ele para outro protocolo e trabalha com ele. Tornou-se este o maior setor de DeFi em termos de valor total bloqueado TVL, de acordo com o relatório semestral de 2023 da Exchange Crypto Binance. No relatório, a Exchange Crypto Moeda destacou que as apostas líquidas haviam destronado as exchanges descentralizadas às DEX como categoria DeFi mais bem classificada pelo TVL em abril de 2023 e os dados não mentem. O mecanismo de apostas foi uma parte crucial das apostas do etéreo, antes daquela atualização do Xangai que eu trouxe para vocês, eu vou deixar um vídeo no canal no final caso você não tenha visto, quando os usuários não conseguiam liberar livremente seus etéreos e muitos questionavam que quando liberasse ia cair, pelo contrário. Aumentou porque o cara consegue trabalhar pegando 3%, 4%, pegar o etéreo dele e jogar para o outro lado líquido e pegar mais 4%, 6% ali. E ainda dá para montar uma pulzinha de liquidez fazendo uns 10%, 12%, 15% até 20% no mês com o etéreo, pessoal. É importante entender essas movimentações, se você não sabe, não faz, procura uma comunidade que vai te ajudar. Até então, os tokens de aposta líquido, denominado LSTS, ofereciam liquidez aos usuários enquanto eles ganhavam rendimento com o seu etéreo, como eu mencionei. Olha, o líquido de stake comanda 37,1% do mercado de stake de etéreo, ponte da Binance. Onde está? Gráfico azul, líquido de stake, corretoras, stake pools e aqui foi misturado aqui, tá bom? Em 13 de abril, a atualização do Xangai foi lançada na rede principal do etéreo, permitindo que até então, os usuários que não conseguiam tirar os seus etéreos, conseguissem tirar os etéreos apostados. Apesar disso, ao contrário do que muitos pensaram, o relatório disse que as apostas líquidas continuaram a crescer e os dados on-chain para quem acompanha o canal notou que ele veio subindo. Ei, você que está pagando altas taxas ao comprar as suas criptomoedas, a sua solução chegou. LoopPay, com taxa zero na primeira compra ou venda. Pagando no Pix, cai direto na sua Metamask ou na sua conta bancária. E o melhor é que estamos com taxas reduzidas. Vem pra LoopPay. Curiosamente, o crescimento continua extremamente forte pós-Xangai, com apostas líquidas sendo a forma mais comum para usuários apostarem em etéreo, escreveu a Binance. Além disso, o relatório da Binance também observou o surgimento do termo LSTFI, que às vezes também é chamado de LSDFI. Olha que interessante. O TVL dos protocolos, denominado LSTFI, cresceu 67% ao longo de junho de 2023 e tem uma explicação. Nós começamos a entender que se a gente travar o ETH e te dar um WSTH, um stake líquido, jogar na Radiante, jogar em outra DeFi, eu consigo ganhar nessa ponta, travar meu token e ganhar nessas duas pontas, maximizando meu rendimento. Ou seja, eu não fico preso em um lado só. Eu fico preso nas duas pontas aqui, mas com os dois rendimentos. Segundo o relatório mencionado, o mercado está relativamente concentrado nos principais protocolos durante seus estágios iniciais. No entanto, a Binance previu que isso mudará à medida que mais novos projetos surgirem nessa categoria, em um futuro próximo e essa vem sendo uma narrativa forte do mercado. Exemplo, Lidl Finance cresceu muito, Rocket também de stake, vem crescendo e se despontando no ecossistema, dando possibilidade da gente fazer várias movimentações dentro do mercado DeFi, maximizando ainda mais os nossos ganhos. Se você quiser aprender sobre DeFi, convido a você a se tornar membro do canal R$5,00 por mês. Agora, se você quiser uma comunidade hardcore que vai afundar nos DeFi para entender todas as movimentações, brasão DeFi, link na descrição, pega o seu NFT e vem com a gente. Lembrando que ainda, corre no mercado, compra, oferece aí, isso aqui vai dar acesso para vocês à comunidade, tá bom? Não sei quanto que estava, vai depender da demanda. O liquid stake envolve usuários interagindo com uma camada adicional de contrato inteligente, o que pode expor ao potencial bugs nos contratos inteligentes devido a ser novo esse modelo. Eles são usados pelos protocolos de stake de líquido. Portanto, é importante que usuários façam suas próprias pesquisas, sempre façam suas próprias pesquisas, nós só trazemos informação para você saber o que está acontecendo. Além disso, o porta-voz da Marlins ainda mencionou que os validadores que não cumprem suas funções são penalizados e terem alguns de seus ativos apostados cortados. Isso significa que os usuários devem ser cautelosos e certificar-se de que apostam por meio de validadores penalizados. Isso ajuda a evitar perdas. É importante que os usuários escolham protocolos que diversifiquem os ativos apostados em uma variedade de operadores de nós respeitáveis. E nesse contexto, tem um token chamado STS-V, eu não vou trazer vídeo agora, mas você que chegou até aqui é um bônus, dá uma pesquisada nele. Ele promete trazer uma estrutura bem interessante, sabe? Ele cria nós que são cheios blocos de nós, ou seja, 5, 6, 10 validadores que ficam dentro de um nó principal com 32, 64 ETH. Quando um desse cai, esse logo substitui, o cara que está nessa ponta aqui não é penalizado e ele paga os validadores com o SSV token. Ou seja, você também pode ser um validador porque o sistema do SSV está pedindo pouca coisa já que essa tecnologia é nova. Então no próximo vídeo, amanhã eu devo trazer mais informações para vocês e na comunidade sempre eu trago o primeiro. Por fim, os usuários devem estar atentos aos riscos do preço. De acordo com a Binance, os usuários podem obter uma incompatibilidade entre LST e o TOC subjacente devido à flutuação do preço perda de PEG do mercado. Isso também pode acontecer devido a vários motivos incluídos questões de contratos inteligentes como eu mencionei em tecnologia nova. Apesar de tudo, o crescimento positivo e substensor das apostas líquidas no setor DeFi geralmente teve um desafio pior do que no mercado cripto global. De acordo com o relatório, embora o DeFi tenha desbloqueado novos casos de uso, o domínio do espaço teve um declínio de 0,5% em relação ao espaço criptográfico mais amplo. Por que teve um declínio? Poucas pessoas se entendem e querem aprender sobre DeFi. Mas na comunidade, quem aprende não quer sair porque... Entra no grupo. Convido vocês a entrar no grupo que vocês vão ver o pessoal sempre mandando novas pools, novas entradas, rendimentos, DeFais mais interessantes, porque a comunidade é para isso. fazer você chegar mais longe e aqui no canal eu estou aqui para te ajudar. Lembrando, chegou até aqui? Like, compartilhe, tem playlist sobre Uniswap que eu vou deixar para vocês totalmente grátis. Vários cursos não entregam o que eu entrego nessa playlist, tá bom? Estamos juntos e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau. Tchau.